Bola para o Bernot, lá na frente, dividiu para ganhar o Bruno. Pede um pouco mais atrás, está livre o Bruno, a batida! Gol! Gol do Bernot! Gol! Aberto o placar com apenas 6 minutos. 1 para o São Bernardo, 0 para o Paranaclube. O Bruno começa a jogada, rouba na saída de bola, o torcedor do Tigre faz a maior festa. E veja uma descida do São Bernardo, o goleiro Lubis Carlos tentou adivinhar o cruzamento rasteiro, ainda assim o chute foi frontal, fuzilou o goleiro do Paranaclube. O São Bernardo sai na frente, 1 a 0, PJ. É realmente uma falha do Anderson, né, Osagreiro? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí